Música Uma audiência pública sobre a regulamentação do ensino domiciliar em Santa Catarina foi realizada na segunda-feira, dia 7 de junho, pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa. Desde o início de 2019, tramita no Parlamento um projeto de lei complementar de autoria do deputado Bruno Souza, com o objetivo de regulamentar a prática, também conhecida como homeschooling. Durante mais de duas horas, cerca de 20 representantes de entidades foram ouvidos. Vários se declararam favoráveis à iniciativa. Em observância aos princípios constitucionais, entende-se que possa ser viável realizar o processo de educação domiciliar, desde que seja garantido o cumprimento do previsto nas diretrizes e bases da educação nacional. Os pais, sim, têm condições de ensinar seus filhos em casa. E essas crianças e adolescentes chegam na universidade com um nível de aprendizado acima das crianças que tiveram na escola. 85% dos países da OCDE, que é responsável por fazer o Exame Internacional de Educação da PISA, reconhecem o homeschooling como direito dos pais e dos filhos. Entidades contrárias à regulamentação do ensino domiciliar também apresentaram os argumentos. Dizer que não atrapalha na socialização da nossa criança, negar a possibilidade de socialização à nossa criança, isso é demais. Não pode estar no direito dos pais excluir, seja qual for o seu motivo, retirar, usurpar da criança o direito de estar com outras crianças no espaço coletivo da escola. O convívio em sala de aula é fundamental para o desenvolvimento do jovem e da criança e isso não tem como se abrir mão. Atualmente, o projeto de lei complementar está tramitando na Comissão de Educação do Parlamento, onde tem como relatora a presidente do colegiado, a deputada Luciane Carminati. Ao final da audiência pública, ela também opinou sobre a proposta. Por que se nega a educação escolarizada? Porque nada impede que todas essas famílias educadoras façam isso em outro horário. Que bom, parabéns, eu quero ficar oito horas, quatro vai para a escola e quatro eu educo meus filhos em casa, como eu quero, naquilo que eu quero e que eu acredito, ou que eu não acredito.